A minha bala de cristal fala que terá alterações na cor da bandeira do Brasil, terá cor vermelha. A minha bala de cristal fala que a França se envolverá em uma grande polêmica, trazendo dificuldades para o mundo todo. Está muito próximo da perda de um humorista, trazendo muito sofrimento, lembranças. A sensação que eu tenho é de as portas do palco se fecham. Aqui eu consigo ver algo correndo na Argentina, como se fosse um fogo. Eu vejo chamas, faíscas, vejo pessoas correndo. Aqui me mostra que uma cantora muito famosa descobrirá um problema sério no ventre e terá que fazer tratamento longo. Aqui eu consigo ver um aquecimento muito grande no mundo, trazendo um calor em excesso, trazendo problemas de pele. Isso será noticiado no mundo inteiro. Esse é Felipe, vai passar por um tratamento, uma doença genética que pode atingir ossos e pulmões, a parte respiratória. Eu vejo ele de alma genuína, me dá a sensação de falta de ar, de tratamento com os antibióticos. Vejo ainda uma música que ele vai fazer nos próximos meses, sendo uma das mais tocadas no Brasil e no mundo. Vejo o sucesso, porém a saúde debilitada. Eu consigo ver na Escócia algo correndo, trazendo dificuldades. Eu vejo montanhas, perigos, vejo um grave acidente correndo com Adriana e Galisteu. Peço que se coide e ora, e ore cada vez mais. Aqui me mostra Anitta, grávida do seu primeiro filho, uma gravidez inesperada. O que era brincadeira se tornará verdade. Aqui eu vejo Juju todinho, descobrindo o nódulo. Me representa o fígado, algo que já está dando sinais. Precisa cuidar. Vejo ela se voltando a Deus de uma forma muito grande. Vejo o trabalhar de Deus na vida dela. Aqui eu vejo pessoas trancadas em um lugar com muito sofrimento. Alguém trancando um lugar. Sensação de sufocamento. E pessoas passando mal. Eu consigo ver um avião caindo, explodindo. Com uma pessoa muito famosa dentro. É um homem castanho. Um grande digital influencer. Isso trará grande sofrimento. No nome dessa pessoa, tem a letra C. A minha bala de cristal diz que o Davi pode ter algo sério no meu coração. Por causa dos estressos que está passando. Ele vai precisar se submeter a um cateterismo. Então peço que os orixás protejam e que Deus dê o livramento. Trazendo alegria ao coração dele. Vejo o perigo referente ao coração.